Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E meus amores, o vídeo de hoje é... eu vou estar limpando essa mesinha aqui, né? Ela tá precisando já ser limpa, né? Ela tá com bastante pó. Nessa mesinha aqui, gente, fica algumas coisinhas, por exemplo, a caixinha dos meus esmaltes. Isso daqui, deixa eu ver o que que é isso. Já vão se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando bastante like, tá bom meus amores? Que é muito importante. E aqui na descrição do vídeo vai estar o meu Instagram, meu OneOplay, meu OneFans, tá bom? Pra vocês saindo me acompanhar por lá também. E vamos começar a organizar, né? Então como vocês viram, aqui eu deixo sempre a minha mão em esmalte. E aqui tem mais esmalte. Essa é a minha gente, eu pego e vou... Tá meio pequeno já o espaço aqui. Aí eu vou colocando na sua cola, essas coisas. Então... Vou colocar a cola aqui. Olha, esmalte de novo que eu não quero ver. Então... Vamos começar a limpar. Aí aqui é uma sacolinha também, que eu deixo guardada. Isso daqui é um microfone, os negócios de karaokê. Tem um notebook aqui também, ó. Aqui tá até... Esse notebook eu uso menos ele. Eu uso ele bem raro, então... Acaba ficando meio parado também. E... Pegando poeira, né gente? Eu vou até limpando. O bichinho tá esquecido aí. Então, eu... Acaba pegando poeira. Então, essa mesinha tava precisando ser limpa. Então, bora limpar, né gente? Já separei aqui os produtinhos. Já que... Eu vou usar. Né? Eu vou passar uma... Uma candidazinha. Você tá vendo, gente? A poeira. Aqui... Deixa a janela aberta e a gente entra muita poeira. Porque direto o pessoal fica fazendo obra aqui, entendeu? Então, acaba entrando muita poeira. Então, por isso que direto tem que tá limpando. E tem essa prateleira aqui. Tem essa daqui. Tem outra. São... Acho que em quatro pratelerezinha pequena essa mesinha. Vou começar aqui por cima. Ó, tô usando essa candida aqui que é 3 em 1, gente. Tô gostando muito dessa candida aqui. Que ela é cloro, detergente e perfume. Então, economiza bastante produto. Eu tô gostando. Espera aí, meus amores. Que eu já volto. Eu vou dar uma molhadinha na bucha. Que ela tá meio sequinha. Então, pra fazer um pouquinho de espuma. Eu vou molhar um pouquinho, tá? Espera que eu já venho. Pronto, meus amores. Ó, já molhei. Mas a buchinha... É... Tá escorrendo água até aqui, ó. E agora sim. Dá pra fazer um pouquinho de espuma aqui. Né? E limpar melhor. Essa mesinha não tem muito segredo. É bem rapidinha. Porque eu sempre tô passando paninho nela. Só que não adianta, né? Pega poeira muito rápido, tá? Tem que tá limpando sempre. Eu passei essa buchinha com a candida aqui na parte branca, né? Na parte preta eu não preciso esfregar com a buchinha. Mas com paninho aqui já com produto. Só pra dar o cheirinho. Porque a parte branca é onde vai pegando mancha, né? De dedo, essas coisas. Já vou devolvendo aqui as coisas pro lugar. O esmalte. Aqui pro lugar. Quadrinho aqui. Vão deixando bastante like, meus amores. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. Tá bom? Que é muito importante. Deixa aqui. O outro quarto retrato também. Eu deixo de ir no meu Unifang, no meu Noplay, meus amores. Os conteúdos lá tá muito bom também. E me segui no Instagram, tá bom? Tô com a conta nova lá no Instagram. Então vão lá me seguir. Tá bom? Tô limpar essa caixa aqui. Essa caixa vermelha, junto com essa vermelhinha aqui, menorzinha, quebrou os pezinhos delas. Tinha uns pezinhos aqui bem bonitinhos. Só que já faz muitos anos, né? Isso aqui foi um presente que eu tinha dado pro meu marido. E aí já faz muito tempo, o pezinho acabou se querendo. Pronto. Voltar pro lugar. É bem rápido essa mesinha aqui. Pronto. E é isso, meus amores. Estou finalizando aqui a limpeza. Esses aqui são quadrinhos, ó. Tem bastante quadrinhos aqui dentro. É que alguns a gente tirou, porque como tá pintando aqui, né? E aí a gente vai limpar depois pros lugares. Aí eu coloquei meu plásticozinho também aqui. E fiquem atentos, tá? Porque vai ter mais vídeo meu pintando aqui em casa, tá, gente? E pronto, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá limpinha já minha mesinha, cheirosinha. Tá bom? Espero que muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, que é muito importante, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.